O que é a missão secundária? Aqui no detonado de God of War Porque pela primeira vez a gente recebeu uma missão secundária Aqui no detonado de God of War Então dessa vez, agora tendo a luz Que a gente foi lá num outro mundo receber Pra passar pelo bafo da montanha Nós finalmente iremos ter a continuação E finalmente descobrir o que tem do outro lado da montanha Que era um dos grandes mistérios aqui do God of War Até esse momento A gente agora finalmente vai poder Ter uma ideia do que se passa Por aqui E aqui o Atreus não consegue desbloquear Talvez, deixa eu ver se eu me... Não, mas não tem Aqui não tem o cristal que ele precisaria Teria que ver se não tem algum cristal pra cair aqui Mas pior que não Talvez isso aqui é uma habilidade que a gente desbloqueia Ah não, aqui tem uma Vamos ver Olha o que aquilo ali faz Eu tô bem curioso, cara Porque olha o bug ali do Atreus Se arrastando pelo chão É, eu tô bem curioso pra saber Como que vai continuar essa história da montanha Porque é uma das histórias Realmente de fato curiosas aqui do God of War É uma história curiosa Porque desde o início a gente tava indo pra montanha A gente chegou lá e teve que dar meia volta e voltar Porque não tinha como seguir adiante E agora então Indo lá naquele mundo Demorou horas e horas Batalhas difíceis Mas muito interessantes A gente finalmente tem condições de De dar o próximo passo E descobrir o que tem No final dessa montanha Se é que a gente vai chegar no final, né Porque as coisas estão Caminhando a passos lentos Então eu não sei se a gente vai De fato chegar no final ou não Pra pular pra cá Espero que sim Espero que a gente consiga chegar no final E ver o que que de fato Os dois querem Na montanha E ter mais respostas A respeito dos mistérios aqui Que o God of War oferece Nessa relação do Kratos com Atreus Que é uma relação muito misteriosa A gente não sabe Muito da mãe Do Atreus A não ser que ela é uma grande guerreira Lobos Ah Eu já falei que eu gosto De enfrentar esses animais Aqui no God of War Eu acho que eles são interessantes Eu sempre gostei De todos Ah, quase que ele me atingiu Eu sempre gostei De enfrentar esses animais Nos outros God of War E esse aqui não é diferente Ah, me atingiu Oh, desgraçado Eu não gosto mais Ele me deu vida Se ele dá vida Meu Jesus Vamos usar um Um ataque ruim Boa, pior que quase que eles vão matar Esses bichos Meu Deus Eles são muito rápidos Eles estão vindo por muitos lados Meu Deus Tem só o Atreus Para nos salvar aqui Só o Atreus Salve-nos, Atreus Ah Ah Ah, não estou conseguindo fechar o combo Aquele Eu já usei ataque Pior que aqui Tem que tentar dar uns ataques Meio de vez em quando Aqui Mas com muito cuidado Porque senão eu vou morrer Eu gosto dos lobos, cara Mas Eles são um pouquinho complicados O tempo deles é complicado Olha lá O que ele fez, cara Olha o que o lobo fez E eu errei o golpe Agora ele vai morrer Foi Ele deu bastante O bom desses lobos É que eles deram bastante vida XP não 35 não Uma coisa que até não aparece Aqui no detonado Porque eu não Eu edito as mortes, né Mas quando você morre Você ganha XP no God of War E A XP que Geralmente eu ganho Depende da batalha Se a batalha é complexidade e tal Mas às vezes a batalha Em torno ali de 50 XP Então Pô, faz o cálculo Eu ganhei 35 nessa batalha com os lobos Que não foi tão fácil Ele tá falando do depósito Eu queria ver esse depósito Na real Com os objetivos aqui Se esse depósito O que eu completei Ele já tá Se esse depósito é na montanha Não, ele não é Ele não é Ele não é na montanha Ele é lá do outro lado A gente viu na parte anterior Que ele nos passou uma missão secundária Esse anão Só que ele é lá do outro lado do mundo Ele é no Voltando no Vale do Rio Lá na casa do Kratos Então Não vale a pena a gente voltar pra lá Nesse instante Ele não tem nada pra nos vender aqui De interessante A gente tem pra vender algumas coisas Carrancas de proa Vender tudo E Vender tudo Comprar Aqui não tem mais nada E ter perdido nada Valeu Valeu Vamos ver se tem alguma coisa interessante Porque a última vez que a gente veio aqui A gente deu uma explorada E tinham alguns itens Que a gente não conseguia Dar sequência aqui Porque Eles estavam É Mas aqui também continua Eles estavam bloqueados Por esses venenos e tal E aqui seguem bloqueados Putz Aqui a gente não consegue abrir esse baú Porque tem esse Esse gás no chão ali E aqui é a mesma coisa Tipo aqui a gente consegue atingir Ali ó Vamos ver se eu consigo Ele bloqueia Esse veneno É Não me adianta Esse outro aqui Eu não bloqueei Tem alguns indicativos Aqui de Ali ó Deixa eu mostrar Eu não sei É que eu acho que tem que girar aqui É que tem um baúzinho ali ó Tem um baúzinho Aqui tem ó Um Um selo Ali tem outro selo Só que não nos adianta aqui Não nos adianta Porque a gente não vai conseguir abrir isso aqui nesse momento Aqui é onde a gente já veio daquela primeira vez Aqui tem um baú desbloqueado Ué Um selo já foi atingido? Como assim? Ah tá Ele tem uma determinada ordem aqui né Ó Agora a gente tem que atingir o que é Três pauzinhos ali Isso aqui eu acho que não é por tempo Eu acho que isso aqui não é por tempo Mas tem que tentar bloquear ali Ele tem uma determinada ordem Eu não sei se tá dando certo lá Mas enfim Isso aqui é meio que um tipo um quebra-cabeça Mas eu acho que o baú não abriu né Não ó Teria que acertar o três pauzinhos ali Ó ele rompeu o segundo Boa Só falta mais um Eu tô com medo de mexer aqui e dar errado Vamos mexer nesses outros de baixo aqui Que deve dar certo por aqui É um B Eu acho que o B é desse aqui cara Esses baús é bom a gente dar uma explorada Porque eles geralmente tem coisas interessantes Ó é o B ali ó A gente vai conseguir abrir o baú Vamos ver se abriu Interessante esses baús aqui Porque a gente consegue Uns itens bem legais Ó conseguimos abrir ele Eles tem uns itens bem legais Que eles podem melhorar a nossa vida Melhorar a fúria Olha o que que é nesse caso aqui Nesse caso é pra melhorar a fúria E eu consegui agora Consegui melhorar a fúria Fúria máxima aumentada Pena que eu não uso tanto a fúria Como deveria né Então Não vou dizer que é algo que foi jogado fora Claro que não Pô Pelo contrário A gente vai poder utilizar isso aqui mais pra frente Mas Nesse momento Mais ou menos É Tem como A gente não precisa escalar exatamente Isso que o Atreus tá falando ali Atreus tá sempre dando uma lição A gente consegue pegar Essa Esse mecanismo ali Que a bruxa nos deixou da última vez Eu diria que é aquela Cabaninha Cabininha do Quando você vai pra Quando você vai Vamos só subir aqui rapidinho Porque a última vez aqui Eu me lembro que tava bloqueado Eu quero ver se a gente tem Não, não, não Aqui não tem nada Não Pra saber se a gente tem alguma habilidade Que é alguma coisa Que já nos permita Abrir esses baús Pior que eu tô achando que não Mas Enfim É ali não Eu também Acho que mais pra frente A gente deve ganhar alguma coisa Isso aqui Opa, tem lobo Tem lobo Tem lobo Nossa, cara Vai com calma aí, lobinho Boa, morreu Sem levar dano Só que tem mais um Tem mais um Esses combos aqui Eu tô adorando, cara Esses combos muito bons Só acabar com ele O legal dos lobos E até uma coisa pra gente pensar Cada batalha que a gente enfrenta Com os lobos aqui Tem Eles nos dão vida Isso é bom, cara Isso é bom demais Porque Se a gente estiver numa batalha É uma coisa que eu até usava Nos outros God of War também Se você estiver numa batalha Com muitos inimigos O lobo é uma estratégia Mata o primeiro lobo Pega a vida e continua Vamos por aqui Pra subir direto lá na montanha Tá, só subir aí Que nem é Kratos Kratos não queria subir ali Tem alguma coisa jogando veneno ali Que eu não sei o que que é Vamos lá, Kratos Isso aqui é a cabininha do Mount Chile Do lado do GTA V Não sei se eu acabei cortando o assunto no meio Mas é isso que eu queria dizer Porque essa aqui é aquela cabininha do Mount Chile A gente tá de volta finalmente agora numa Finalmente, cara Porque a gente tá mais de 10 horas já jogando no God of War Mas finalmente a gente chegou numa parte de mundo aberto aqui do God of War mesmo Não dá pra se dizer que a gente não tá no mundo aberto Isso aqui é mundo aberto agora Total Tanto que antes a gente já Antes a gente fez aquela missão secundária Na parte 8 Então agora a gente tem condições de fazer várias coisinhas assim De favores que eles vão nos pedindo O gráfico do jogo é muito bonito também Chegamos História principal segue A partir de agora Depois de muito tempo Assim, ir pra aquele outro mundo e pegar a magia pra abrir o bapho Aqui já era parte da história principal também Mas Tá fechado aquele baú Não tem o que fazer Mas Era um desvio, digamos, de rota lá A gente aprendeu algumas coisas interessantes Até da história do Kratos com Atreus Mas aqui de fato é onde Mora o Interesse É aqui que a gente Dá bola pra história Aquele outro negocinho ali era Só uma matação de tempo na real Pra buscar a magia aqui Pra abrir o bapho Agora sim É onde a gente vai Ter O que a gente quer Que é chegar na montanha e ter as respostas O que que o Kratos e o Atreus Estão fazendo pra chegar O que que o Kratos e o Atreus Querem nessa montanha Dissipe o bapho negro Tô vendo que isso aqui não vai terminar bem A gente vai tá aqui Daqui a pouco vem a cabeça de um Inimigo aqui comendo É um troll aqui na frente Digamos que o Kratos não tem medo, né O problema não é o Kratos Estamos chegando Preparem-se os inimigos da montanha Não deve ser fácil Os inimigos da montanha aqui, né Quanto mais a gente tá evoluindo Aqui na história Mais difíceis são os inimigos também Em geral Missões secundárias não Missões secundárias Aquela primeira que a gente fez ali Então isso Muito fácil Lá do iniciozinho do jogo Assim, a dificuldade Aqui no início do jogo também Era meio tranquilo Boa Concluído A Luz de Offheim 3000 XP Muito bom Suba a montanha Ali tem uma tirolesa também Pra gente cair Ah, quero aquele pontinho de antes Suba a montanha Tá como? Como isso aqui tá bloqueado? Será que eu tô vendo coisas aqui? Tem que pular pra lá Nathan Drake agora Tá bom Eu não tenho medo nenhum de cair Porque... Não, falando sério Aqui não tem perigo nenhum Lá nos outros God of War Você tinha às vezes que se equilibrar Sabe? Aqui não tem nada Aqui é tudo automático Eu tô apertando, claro Os botões, mas Aqui é barbado É tudo automático Você não precisa se preocupar em cair De jeito nenhum É tudo bem automático Nos outros God of War Às vezes quando você escalava Precisava ter medo Que inimigos iam te atacar Ou de equilíbrio, né? Se você tava andando Tipo num tronco Ou algo assim Mas... Mas aqui não é o caso Escalada ali é só Formalidade Escalada é só formalidade Aqui nesse God of War Porque é tudo barbado Escaladas Pulos Os outros God of War Cara Uma das coisas mais difíceis Dos outros God of War Eram uns pulos E não é piada Falando sério Tinha uns pulos Dos outros God of War Você tinha que... Várias vezes eu morria, cara Até diria no God of War 1 Lá Quando você tá em Hades Em Hades Exatamente Em Hades Tem uns saltos Que você tem que fazer Lá e pular De umas lâminas E coisa assim Que era dificílimo, cara O God of War Sempre foi um jogo Assim de Plataforma Em certo aspecto Aquelas coisas de pulo De escapar de lâminas Vamos só descer aqui Pra ver se tem algum baú Não Mas você normalmente é Eu estou feliz De continuar explorando E... Nos outros God of War O pulo ali Essa questão da plataforma Era um item Fulcral E nesse God of War Que pelo jeito Eles facilitaram bastante Essa questão Porque... Tem aqui É bem tranquilo É tudo automático Tem um baú Esses baús O que que tá fechado Isso aqui, cara? Tem um barulho estranho Que isso ali faz Vamos voltar lá Então, Atreus Nessas escaladas Sem perigo Do novo God of War É que a gente tá Com o Atreus Nas costas também Não teria como fazer Todas as peripécias Que o Kirito fazia antes Mas os outros God of War Isso é verdade Os outros God of War Esse God of War Aqui O perigo que mora Nesse God of War São os inimigos Assim Você não morre De outras causas Geralmente Tô tentando me lembrar Mas se você morre Nesse God of War Aqui é sempre por inimigos Nos outros não Nos outros você podia Cair de um lugar E acabar morrendo Você podia Sei lá Levar uma Às vezes tinha partes Que rolavam pedras Rolavam Bolas de fogo Coisa assim Contra o Kratos, né? Você podia acabar Morrendo disso também Nesse God of War Muito pelo contrário Nesse God of War Aqui é bem Mais tranquilo Um lugar Mais... Um lugar Não significa Algo está perdido Iosa! O que diz isso? Nesse God of War 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 A gente tem que dar uma olhada Se a gente consegue Pegar também Ali deu problema agora A gente tem que tentar ver se esse cristal aqui A gente consegue transportar pro outro lado Só que ao transportar pro outro lado Você apaga o que tava escrito naquele pedaço do chão Então a gente Pelo certo teríamos que achar Dois pedaços de cristal aqui Um pra colocar em cada uma daquelas partes Só que eu não sei se isso vai ser possível Porque vamos ver Certo ali Atreus Aqui a gente até consegue mexer Empurrar pra trás aqui Pra conseguir bloquear Mas não tem muito jeito A gente precisa ter os dois Só um lado aqui do chão não adianta Ele tá incompleto O Atreus não consegue fazer a leitura do chão A gente vai ter que andar por aqui Pra achar um outro pedaço de cristal Quebrar aqui é barbado Essas partes aqui não tem problema nenhum Só que a gente tem que dar uma procurada Lá adiante Pra ver se a gente acha Algum outro cristal Pra iluminar a outra metade do chão São duas metades A gente só tem um cristal Opa Ai tá vindo alguém Tá vindo alguém Acho que é lobo Não Ah vem Pode vir Os caras aqui eu não tenho medo Só que a gente tem que A gente tem que olhar pra trás Porque se eles ficarem um atrás A gente não consegue bloquear Vou fazer esses combos aqui Porque os combos facilitam a vida enormemente Acabar com ele Essa execução pelo cara que tá no chão É brutal demais Vamos acabar com esse aqui Tá morto aqui Já era Um ataque Boa Morreu Tchau e benção 36 XP E agora é só continuar a sua jornada Pra achar outro cristal Acho que é isso Porque não faz muito sentido aqui A gente tem que procurar outra coisa A não ser o O cristal né É o cristal que a gente deve ter que Que encontrar aqui Vamos quebrar aqui Essas coisinhas de Madeira Nossa isso ali O que que é isso ali Essa parte Esse elemento ali Que é de fogo a princípio É a mesma coisa que tinha Nos baús Que a gente não conseguia abrir Sim, isso aqui tá bloqueado Total É que não adianta É lá que tá a resposta Só que O bravo Aqui O cristal deve tá aqui Pior que não Pior que não Pior que não E agora Que que é isso aqui Ué Isso aqui não é nada Uma trollagem do Wall of War Aqui Tem uns corpos aqui Umas coisas meio loucas Mas A gente precisa de um cristal Cara Ali 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 Claro 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 Tinha que ter Tinha que ter um cristal Óbvio Aí está Não tinha que ter Porque não faz sentido Não faz sentido Só metade do chão Estava iluminada E quando você transporta O cristal de um lado Para o outro Perde né O que o Atreus Usa A mágica dele ali Então não faz sentido Agora sim Agora a gente só precisa girar aqui Juntar os dois Pedaços da plataforma E vai formar alguma mensagem Vamos apertar quadrado Qual a resposta Liberdade Vamos ver Vai liberar agora Nossa passagem Provavelmente Aí Falta a gente ter que enfrentar Essa estátua Digamos que o Kratos Não tem medo de Esse negócio também É outra coisa clássica Dos God of War Que acabou de acontecer Essas questões de Abrir passagens Tipo um maquinário Sabe Esse negócio de Esse negócio de Abrir passagens De uma maneira meio Robótica Com os robôs Isso aí é uma coisa clássica Dos God of War Isso aí os God of War Gostam de ter E eu gosto também Eu acho interessante O Kratos Tá sempre sério Mais ou menos O Kratos é meio engraçado Nesse jogo aqui Nos outros God of War Eu não me lembro Do Kratos ser engraçado Ele só tinha Algumas coisas De Meio Diferentes Assim Engraçado Eu nunca me lembro De ele ser Divertido Talvez o Kratos Nos outros God of War Mas aqui sim Ele é engraçado Em algumas partes Eu não sei Pra onde Que a gente tem que ir Tá Não, não, não Eu não queria ir pra lá Eu não queria ir pra lá Pô, o pior é que agora Agora a gente tá ferrado Porque tem essa bruxa ali Eu não gosto dela E o pior é que não é só ela Tem esses outros carinhas ali também Que Pá, que ferram tudo, cara Olha Esse que é o problema Eu não sei o que eu faço agora Quem eu ataco Se eu ataco ela Se eu ataco Os pesadelos Isso aqui vai ser um caos Pior que eu vou acabar Perdendo vida aqui Tentar acabar com alguns Pesadelos aqui rápido Mesmo que eu acabe Perdendo vida E depois deixa o O Atreus brincar um pouco Tentar acabar com eles aqui Que eu tô falando Mesmo que eu perca um pouco de vida Pra tentar evitar Ficar só com a bruxa ali Porque Essa bruxa aí É uma droga Ó Ó Vamos ver se eu consigo acabar com Ó Um pesadelo foi O outro foi Agora só a bruxa Acho eu Ah, essa bruxa Ela lança pesadelos Então a gente tem que acabar com ela Tem que acabar com a bruxa aqui Não ajuda a acabar com Com o resto É a bruxa a resposta Pra tudo aqui Ai, ai, ai Esse calçou que me faltava aqui Nossa, mãe Olha lá Tomei um dano legal ali Nossa, olha Eu tô rumo a morrer, cara Tem que tentar acabar com a bruxa ali Tem uma pedra de vida Que me deixaram aqui Consegui pegar a vida Antes de levar o dano Droga, droga, droga A bruxa tá quase morta, cara Seu Atreus Meteu umas flechadas nela lá E capaz dela morrer sozinha Morreu, acho que a bruxa morreu Foi Só os pesadelos agora Se não aparecer outra bruxa, né Que eu acho que até não Que o Atreus tá sendo pego Putz, de novo, cara Boa, acabou Acabou a festa Os inimigos são fortes Tá brincando Os fjorks são muito fortes A gente vai ter que voltar ali depois Eu acho que aqui não é Não, pior que aqui Aqui é a sequência Como aqui é a sequência, cara? Vamos voltar É isso que eu tô falando Que eu gosto de explorar tudo Antes de dar a sequência à história Então vamos voltar Que tem um caminho ali pra cima Eu não sei exatamente o que que faz Aquele caminho ali pra cima Mas É isso que a gente vai ter que descobrir Aqui, ó Vamos ver se tem algum item Se tem alguma coisa aqui Baú Já vale a pena ter vindo aqui Aqui não tem nada É só o baú mesmo Mas vale a pena Esses baús Às vezes tem algum item interessante E tal Mesmo que seja só Rack Silver, né A gente precisa disso pra viver Aqui, esses Rack Silvers E pior que não É um negócio legal Raro armadura de pulso Favorece a recarga Aí, ó Já valeu a pena ter vindo aqui Isso é muito interessante A gente ter Explorar aqui Os pontos do God of War Só o que pode prejudicar Às vezes você Como o mapa é muito grande E acabar se enganando Indo num lugar Tipo assim Achar que um lugar É pra explorar E ir na sequência à história Na real Na verdade Mas Enfim, não é muito Dá pra tentar Com cuidado ali Dá pra descobrir O que que é o que Dá pra pular pra lá Não Aqui só vida mesmo Só tem a vida Ou tem alguma coisa Não Não tem nada Era só uma vida ali escondida E pra cá também não tem nada Vamos subir Tem que tentar Ah, deve ter um baú por aqui Tem um inimigo ali Se eu consigo Atordoar ele Ou fazer algum dano Ele tá atordoado Vamos ver se eu consigo pegar ele lá Ah, eles voltaram Voltaram antes que eu pudesse Fazer alguma coisa Esses caras ali Não morrem por milagre Ó, um tá atordoado Vamos pegar ele Deixa eu vazar daqui já Eu não sei o que que esse cristal promove Mas Quando os inimigos Quando o atreus acerta Eles ficam bem podres Bem atordo Bah Tem que cuidar Porque eu já ganhei algumas vezes Aqui nessa batalha Esses caras aqui Não tão pra brincadeira Quanto serve Esses inimigos ali Os roxos Eles tão tirando muita vida Eles tiram muita vida Ó, me acertou Tem que cuidar Acertar um golpe mais forte Vamos rolar pra lá Ficar um pouco mais livre Opa Droga, droga, droga Tem que cuidar pra esses caras Não vão me matar, né? Tô no final da batalha Já morri 500 vezes aqui Pegar uma vida Pô, ele só não morre Por milagre Esse carinho Acabar com ele agora Foi Será que ele Ah, não é o último Tem mais um que renasceu É o último agora Do outro, tô dizendo Deixa eu vazar Deixa eu vazar Ele saiu Ele saiu Vamos pegar ele aqui Vamos pegar ele aqui Tem que cuidar pra gente Tentar o contra-ataque Na hora certa, ó Tem que ver Ó, eu consegui contra-atacar Mas foi por pouco Porque esse inimigo aqui Ele é perigoso A gente não tá com a vida Das melhores Ele já me matou Algumas vezes com a vida cheia Então Com a vida vazia Que pior ainda Vazia não A vida não tá vazia Mas Não tá das melhores Foi Acho que agora tá Se não morrer Vai morrer Aí, atordoamento Foi Brutalidade Morte Acabou Tem uma vida ali embaixo Que é a vida Que eu já tinha pego Só que ela desapareceu Porque eu morri Então dá pra pegar de novo Vamos aproveitar Pra pegar aqui Ok, que disse que não é bom Morrer no God of War Não, falando sério De vez em quando É bom morrer no God of War Porque os itens ressurgem, né É uma coisa que ajuda É uma coisa que Brincadeiras à parte Ajuda Você morrer no God of War Ajuda pra recuperar itens e tal Então É Não é Não é das piores coisas não Morrer aqui no God of War Tem itens que você pode recuperar Tem Algumas outras coisas Que também Aparecem aqui Então não é Não é das Das piores coisas não Vamos quebrar os vasos aqui Pra ganhar uma Hexilver E deve ter algum baú aqui ou não? Não, mas tem um item ali Não, o baú não é tão importante Porque o baú guarda itens, né? E às vezes algum item pode estar Tipo esse aqui Um brinde, ó Um artefato A gente pode achar algum baú solto Um item solto por aí Então Não necessariamente a gente precisa Vincular Baú com item, né? Isso não quer dizer nada Ali tem um Cristal, ó Vamos ver Ah, abriu uma ponte Legal Vamos quebrar aqui Deve ter algum baú Desses baús Com itens de melhor de vida Algum lugar deve ter um Porque eu tô Atingindo esses barris ali Algum lugar deve ter um Um desses baús Eu vou tentar seguir aqui por baixo Eu acho que aqui não é A sequência da história Só que a gente não vai saber Isso até chegar lá, né? É porque ele abriu Uma outra ponte ali Quer saber? Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar Porque eu acho que aqui É a sequência da história Vamos naquela pontezinha ali Às vezes o cara tem que dar Um passo atrás Pra dar dois passos à frente Vamos lá Vamos lá, Trills Quero ver Talvez o baú esteja lá Vamos dar uma olhadinha ali Eu não quero seguir com a história A história é por lá Eu esqueci de usar a bússola também Tô cagando aqui Tá vendo, ó cara? Aí, é aqui o baú mesmo Só a gente tem que ver Aqui a gente tá em cima da ponte Aquela Ponte não, né? É passarela aqui Sei lá Tem uns vasos E só, né? Porque esse negócio Ele não serve pra nada Esse outro negócio Aqui tem um item Pra ver se a gente consegue Desbloquear o Barril O baú lá Vida Não, ele não derrubou nada Aqui tem uma Ah, não Vai nascer pra me dar susto Desgraçado Ah, tem dois E eu tô quase morrendo Esse cara é muito forte, velho É impressionante E eu não sei que golpe foi esse Eu nunca tinha dado esse golpe Não sei de onde que surgiu esse golpe Ferocidade do Kratos ali Não sei de onde que surgiu esse golpe ali Que eu acabei de dar O negócio pisar Ah, tem um cara atrás Eu vou morrer Tem um cara Ah, é pior que ele é Aqueles que lança fogo Ah, mas é pesado mesmo Um já morreu aqui Se não tiver outro Eles são acabados São dois Bah, eu Olha Eu rolei pra o fogo, cara Que inteligência Eu rolei pro fogo Essa é uma inteligência Total Ó, derrubei os dois Vamos tocar um martelo bem forte ali Aí Vou tentar acabar com um deles Ah, como assim, cara Ele desviou o meu finalizador Então morre, pô Eu não sei que golpe é esse que eu dei agora, cara Tudo certo Eu não sei que golpe é esse que eu dei agora Segunda vez que eu dei sem querer Vamos ver pra lá o que que tem lá Bah, que vida podre Então nem me dá a vida Se é pra dar a vida desse jeito Eu nem me dá É, aqui a gente vai precisar de um cristalzinho Pergunta é Onde está o cristal? Ele tem que estar aqui em cima, né? Porque não faz sentido O cristal estar em algum outro lugar A gente não consegue, tipo Carregar o cristal Pra subir em um lugar Então ele tem que estar aqui em cima Hum, boa pergunta Lá tem um negócio lá Será que a gente consegue abrir o... Ah, mas não dá pra acertar lá Pior que não Não Ih Pra que que serve? Bom Ah, agora acho que foi Não, ali dá pra acertar sim Ele marcou, ó Ah, mas ele não tá Ele marca como se desse Mas depois ele não acerta Pá Como assim, Chris? Agora foi Ele abriu algum baú Em algum lugar Que eu não sei onde é que é Algum baú tá aberto, tá ligado? Só que eu não sei onde ele é Lá tem um... Não, aquilo não dá pra acertar Ele abriu algum baú, cara Que... Coisa E aqui tem algum Tem algum cristal, não? Será que é esse baú? Esse baú aqui, ó Abriu agora Ah, vai dizer Como assim? Os três selos pra destrancá-lo Acabei de encontrar os três selos, pô Só que só se for outro Sei lá também Era pra ter... Ah, aqui tem um cristal Vamos levar ele pra lá Vamos ver Pro Atreus poder ler aquelas inscrições Vamos até o final lá Esse baú ali de girar Eu não peguei muito bem Como é que funciona Lá na parte de subir a montanha Até vocês viram nessa parte aqui do vídeo, né? Quando a gente tava subindo a montanha Eu até consegui abri-la Mas eu abri um deles Mas não é tão fácil quanto parece Aqueles de encontrar Por incrível que pareça É mais... Eu acho mais barbado Porque encontrou, encontrou Já era, né? A gente tem que agora subir ali pra... Passar ali por baixo Aliás, daquela passagem Pra poder desbloquear aqui a... Tá, vamos lá Acertei a três E lê pra gente aí Corre! Corre, boy! Interessante Ele não lê mais É que isso aí é um texto muito grande Ele só dá uma... Só dá uma falada ali E já era Vamos correr Pega aqui o nosso... Opa, vamos por aqui Vamos por aqui Já que o nosso baú não se abriu ali Vamos pegar tirolesa Ele é muito um chartered, cara Esse novo golaform Não é uma crítica Só uma constatação E eu fui pelo lugar errado Ou não Não, por aqui Vamos de volta Antes a gente voltou ali Agora vamos dar uma olhada por aqui O que que tem Vamos ver se ele vai repetir o diálogo dos corpos Que ele falou antes Ah, não repetiu, ó É um jogo inteligente, God of War, cara Isso pior que isso é uma coisa que eu tô... Que eu tô percebendo que... Diga-me o que você vê Bem, eles parecem como homens, não gigantes Correio Você está procurando tesouro? Você vê as caixas? Esse... Esse God of War é um jogo bem inteligente, cara Os detalhes, os diálogos Os diálogos acontecem no momento certo, assim Em geral tem um, outro... Assim, são poucos problemas, vamos dizer Tipo, eu não percebo tantos problemas de diálogo Ou de alguma coisa, enfim A gente atravessou Pô, tudo isso pra atravessar ele demorou, hein? Pega aí, boy Cara, isso aqui me lembra no God of War 1 Quando a gente chega na tumba do arquiteto Cheio de pergaminhos e coisa assim Lá na tumba do arquiteto Tem a cabeça, né, do arquiteto Que a gente precisa pegar Lá no finalzinho do God of War 1 Quem jogou Deve tá lembrando Interessante Aqui foi por onde a gente veio Vamos quebrar esse vaso Esses dois Sete ou o Flash Menor que nada, né? Oh, isso é Durothman Um dos quatro ativos do trigo Ele é o que está assistindo A entrada para você E agora eu estou indo para dormir Acho que você ainda está lá Eu não sei Por onde a gente vai? Por aqui? Vamos lá, então Vamos lá Esse inimigo aqui é um inimigo novo Que já me pegou antes que eu já morri A gente não tem segredos aqui Eu edito as mortes Mas eu... Ah, agora... Eu não morri agora por milagre Eu acho que eu só não morri Porque eu girei Porque antes ele me matou assim Ele deu aquele golpe Que ele acabou de me dar ali E eu acabei morrendo Ó, agora ele morreu Mas ele me deu esse golpe De cima a baixo Em doze horas ali E eu acabei morrendo antes De primeiro, de primeiro Minha vida estava cheia Ele acabou me matando E agora... Agora eu... Não sei, acho que porque eu rolei Ele não pegou todo o golpe Deve ter sido algo assim Aqui precisa ter um cristalzinho Para desbloquear E esse negócio aqui Que é uma droga, velho Esse negócio vermelho ali Vamos ver se por cima Tem alguma forma aqui De achar um cristal ou não Deve estar pelo chão A gente tem que dar uma procurada Em algum lugar ele deve estar E a nossa vida segue Não estando muito boa, né? Segue estando uma porcaria Ah, mais um Que legal Vai, joga sozinho aí Um pouco, Atreus Que legal Dois? Ah não Esses outros aqui São mais fraquinhos Esses outros são mais fraquinhos Não, não, não Pior que não Pior que não São dos novos aí São dos novos São dos novos São dos novos Só tô contando que Esses caras não me acertem aqui Tem um lá que tá com atordoamento Que esse aqui eu vou acabar com ele agora Eu só vou ter que girar um pouco pra cá Pra mim tomar Ah, droga Tem um cara atrás de mim Ou não Não, não, não Acho que os dois estão pra lá Deixa ele vir Boa, morreu, morreu, morreu Parou, parou, parou Não é isso, Kratos Nós precisamos achar um cristalzinho aqui, Kratos Novo registro adicionado Aqui, segue esse Não, não dá Não dá Pô, tinha que dar, né, velho Kratos mata tanto o gigante Um monte de peripécia aí E não dá pra tirar o cristalzinho Do negócio ali, pô Dá pra quebrar isso aqui? Não Nem escalar Mas talvez aqui tenha um cristal Vamos dar uma olhada Vamos derrubar aqui o vaso Não, pior que não tem nada Esse negócio que eu não tô sabendo Pra que que serve, cara Tinha um tempo atrás Que ele até servia pra alguma coisa Agora tá meio Ah, ele tem Ele guarda, ó Itens dentro Então é isso Ali foi por onde a gente veio? Não Não, 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 não Aqui é coisa nova A gente veio pela porta, né Aqui tem uma passagem Vamos ver o que que tem aqui embaixo Talvez tenha um cristal Vamos ver A nossa passagem é lá por cima, né Pra continuar aqui Mas baú, baú, boa Assim, em geral Você não consegue achar Todos os colecionáveis Do God of War Sem um guia, né Você vai precisar de um guia Eventualmente Pra achar todos os colecionáveis Mas Sem guia Como eu tô fazendo aqui Só explorando Você consegue achar Bastante coisa Isso aqui que eu achei Que não foi um colecionável Foi mais um item ali Pra melhorar nossa Nossa Enfim Nossas armaduras E tal Mas Os É que o problema Em geral Dos itens aqui do God of War Não são os que Não é O fato de eles estarem escondidos Mas você precisa de alguma habilidade Pra achá-los Ou enfim Tem um outro barril Que é mais complicado Tem um outro barril Que sim Você tem que Sabe Achar o cristal E tal Mas Em geral Nem tanto Cara Em geral Você consegue encontrar Boa parte das coisas Aqui só no Só na exploração Olha se dá pra subir Ele pra cima Ou é só pro lado Só pro lado Esse vaso aqui de cima Dá pra derrubar Aí boa Não, não, não Não vamos descer não Só chuta lá pra baixo Aqui não tem nada Em frente vamos Finalmente Será que a gente vai chegar No topo da montanha? Demorou hein Ali tem um baú Aqui vamos descer sim Porque aqui tem um baú É que ali Aquela outra corrente Que a gente jogou É por É por A volta muito mais Volta ali pra baixo Numa parte mais Nossa Mil Hexilver Parou Atreus Jogar um machado Aí pra te aprender Esse portão Abre com isso aqui Vamos lá Coração da montanha Coração da montanha Coração da montanha Coração da montanha Cheio de Cheio de Cheio de É um lugar grande É um lugar grande Vamos dar uma explorada Aqui eles não estão mostrando No GPS onde é que fica GPS Na bússola GPS Bola forno Nos anos atuais GPS Não está mostrando Onde é que fica O objetivo Mas é por aqui Que não adianta A gente está sem vida Tem que ter um jeito Para fazer essa caixa Ok Atreus Deixa pro Deixa pro Kratos Trabalhar O que é que Atreus É mais inteligente Que eu Tem vários Quebra-cabeças De aquele Que resolveu Aqui Ele já resolveu Vários Quebra-cabeças Aqui Ele faz alguns comentários De vez em quando Esses comentários Dele ajudam a resolver Quebra-cabeças 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 Você sabe Eu acho que Os gigantes Não apenas Minam a montanha Mas Eu realmente Vivo aqui Boa Dá uma moedinha Aí Você vê Quebra-cabeças Ebrou-cabeças Quebra-cabeças Quebra-cabeça Quebra-cabeça Os caras Não estão me dando nada Mas são Pão duro Os caras Só os vasos Que eles dão Reksever Esses madeiros Aqui Só tralha Caiu Olha ali O cara Bugou Olha ali Caiu um negócio Na cabeça do Kratos Agora desapareceu Não sei se vocês viram Ele ficou um vaso Na cabeça dele Tá Ali não tem mais nada Aqui também Não adianta Falta inimigo Aqui Cara Ah De novo Estão ouvindo Vozes Etrelse Tá Não sei por que Que A clare serve A gente não consegue Utilizar Alguém Bãozito Mil e poucos Exxer Sempre bem vindas Isso aqui também Essa porcaria Esse negócio ali Complicado A gente não consegue Descobrir Pra que que serve Se eles Ó Mas tem alguém Cara Tem algum Tem algum Ser aqui Algum Inimigo Vamos usar Isso aqui Então finalmente Depois de ter Dado uma boa Explorada Aqui Isso aí Bom Isso aí É Isso aí É o É o É o Caldo The Walking Dead Já falei Gente é o Rick Tem que aturar Essas Essas Cagadas Do cal Zumbi Caindo em cima Dele Tudo no The Walking Dead Seria mais fácil Se os caras Não fossem tão burros No God of War Que se o Atreus Não fosse tão burro Bem que a gente Também é um pouco Burro Olha lá Legal Tava falando Que tava faltando Inimigo Então vamos lá Aí vem os caras Esses caras explodem A gente tem que tomar cuidado com eles Já dá pra ver que tem uns lançando fogo lá também Lá de longe Eu não vou conseguir atingir, eu acho É, não, aqui tá muito distante Pô, se eles explodirem o Atreus, eu não tô nem aí O problema é explodirem o... O bom seria explodir os amigos deles lá O Atreus não morre, né, então O Atreus pode até ser pego por inimigos A gente tem que salvar ele, mas Nesses outros casos ali não importa Pior que aqui não tem saída, né Eu tenho que voltar pra lá Ó, tem que cuidar pra eles não explodirem Uma vez eu já morri aqui Bom, só falta um, aquele ali vai explodir Morreu Não morreu, não Foi Agora só tem uns caras que lançam fogo lá Ah não, mas tem um outro Ah, droga Eu não vi o carinha vindo Boa, matei um Coisa com fogo Vaza que ele pode explodir Vaza que ele pode explodir Vamos acabar com aquele cara lá agora Foi Ele está tudo Não dá pra subir aqui ainda Vamos por aqui que foi onde eles vieram Ah, não Ah, não Eu estava atacando ele já no instinto aqui, cara Cara, o que esse cara faz aí, meu? Brincadeira De novo nosso amiguinho ali, vendedor, tá por aí Não, não vamos por aqui não Vamos dar uma explorada aqui Eu não cheguei nem na loja dele, mas Provavelmente não tem nada de Muito interessante Ele, vamos primeiro por aqui então Tem uma ponte ali também pra gente soltar Ah, mais na direita Ah, ali tem um bau E aqui tem um cristal XP Essa é diferente, uma XP no chão Nunca tinha visto aqui ainda Mais um bau Aqueles baús menores ali Geralmente dá algum outro item Não tão relevante Armadilhas Vai lá, Atreus Foi? O Atreus passou? Ai, ai, ai Vamos correr Será que dá? Botou Aê, passei Boa Tô, é Mais ou menos Olha lá, olha lá Cara, isso aqui é um medo Dessas armadilhas Os God of Wars antigos Tinham muitas armadilhas Demais Os God of Wars antigos Eram cheios Delas Isso aqui não abre Esse barulhinho Não tá me Tava falando que esse barulhinho Não tá me deixando satisfeito Acabou Cratles e Atreus Essa dupla Essa dupla Tem um cara ali Ih, é dos grandes Meu Jesus E tem mais um cara Tem mais um cara Lançando fogo lá de cima Pá, pelo amor de Deus E se eu consigo Acabar com aquele Ah, aquele lá ainda não morreu Mas e agora vai Tô, cara Aquele cara não morre, velho Agora morreu É só o de baixo Aqui que tá faltando Bom, vamos finalizar ele No outro momento Foi Ainda bem que o Atreus Me deu uma pedra ali Acho que se não Eu posso mover Se não, a gente tá ferrado Mais vida, duas vidas Aqui A gente sobe Ilumina aí pra nós Ué, tem uma porta aqui Como assim Vamos passar ali Ué Como que a gente cai ali Tem como empurrar isso aqui, será? Tem, tem como empurrar Vamos empurrar então O Atreus tá Ele acha que a gente é bull, cara Vamos só parar um pouco Ah, tá Eu quero passar aqui Pegar esse item Duas taças Vamos dar uma olhadinha aqui atrás O que que tem Você tem Opa, olha lá Por isso que é bom o cara explorar Cheio de Cheio de item importante Eu acho Alguma coisa boa deve ter ali Mais pra gente fazer armadura Assim Nada de Muito espetaculoso Mais itens pra armadura mesmo Também são itens importantes Aqui não tem nada Não Vamos empurrar lá o carrinho então Continuar o nosso trabalho Vai lá Kratos Empurrar carrinho Então é uma tarefa clássica do Kratos Ao longo dos God of War Vai abrir a porta ou não? Isso aqui é uma coisa que também No God of War 1 Kratos fazia De empurrar os carrinhos pra abrir portas Clássico do Kratos Empurrar os carrinhos pra abrir portas Aqui não é pra abrir portas Só pra criar uma plataforma aqui Também vale, também vale Aqui não tem nada Aí vamos dar uma olhada pra cá Tomar cuidado dessas correrias Que eu faço aqui Porque Às vezes pode ter algum inimigo né Não adianta você ir correndo igual louco E dar no meio do inimigo Vamos só ver se Tá Tá na ponte de repente Vamos ver essa ponte aqui Vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado Eu não quero avançar pra próxima parte Eu só quero dar uma explorada Aê boa Opa aqui dá pra cair Dá Baú Sempre importante Tinha uma passagem lá Lá onde a gente tava antes Quero seguir por lá também Vou voltar pra lá Não, não, não Não empurra Não empurra Ô maluco Boa pra frente Aí Só escalar aí Quer o bolinha Bah O bolinha é o mesmo botão Que escala e que empurra aí Complica Aqui ó Tem uma passagem ali E tem uma aqui Vamos por aqui primeiro pra ver Eu não quero seguir adiante Só pra dar uma explorada mesmo O bom é que Essa aqui é uma batalha contra dois Agora eles apareceram Outro Mas O primeiro não tinha aparecido Eu consegui desbloquear só um Quanto menos inimigos você enfrentar O mesmo tem o melhor Tomei dois golpes Eu nem consegui Nossa, campeão Vou morrer agora Com um dos rogers Quase mortos Vem 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 que aquele ali Tá quase acabado Vem 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 Isso aqui vai morrer também Foi Tem uma vida ali pra gente Isso foi difícil Ué, o que é aquilo lá? Pode dizer que ele dá vida Não Sei lá o que é aquilo ali Ah, corvos de Odin Bizarro Tem uma ponte aqui Tem uma ponte aqui E ele tem um item Vamos derrubar a corrente Mas não vamos cair ali Por enquanto Não, 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 não Eu não quero seguir adiante Então vamos só fazer um negócio Vamos lá Aqui tem um drogue de verdade Ele não perdeu quase nada de vida É, isso aí Aí não, né Isso aí Boa, trio Ele tem um ataque muito forte Esse droga Quando ele vem assim na sequência É difícil de parar Boa, consegui bloquear o segundo É que esse ataque Ele dá em sequência É complicado Deixa eu ver se eu consigo Opa Ele vai me matar Sorte que eu tava com aquela aura protetora Senão eu ia morrer já agora Vou pegar uma vida Esse droga aqui é forte Ele congelou Vamos dar uns ataques ali nele Vou congelar ele várias vezes Porque a minha vida não tá das melhores Ele desviou, desgraçado Vai lá, treuza Acaba com ele Vai, treuza Acerta umas flechas aí no bicho, cara Boa, morreu Complicado, hein Tá, antes de subir Eu quero voltar só Eu sei que É que tem um lugar lá atrás Que Que eu quero voltar Pra ver o que que tem Opa, foi mal Achei que era um vaso Quando a gente faz essa correria É capaz de acertar até o filho aqui Vamos correr um pouquinho lá pra trás Que tem um Tem um setor lá Que a gente não explorou Nessa outra ponte Aqui, ó Nessa partezinha mais profunda aqui Aqui eu não quis passar antes Vamos só dar uma olhada aqui O que que tem nesse lado Olha, outra lanterna Criado, deixe-se Olha o que que tem Tem algo especial Mas esse lugar aqui A gente não veio pra cá ainda não, né Ou já Boa pergunta, cara Não sei se não é por aqui Que é pra gente ir Ah, tá, aqui é pra passar Aquele carrinho mais adiante Então eu tô achando que é por aqui Que é pra gente Não, 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 não Volta E aqui? Acho que aqui abre pra gente voltar Tá, isso aí Tá, eu acho que Bom, vamos voltar lá pra aquela outra parte Que lá também dá sequência Ah, eu não sei Acho que a gente tá meio perdido aqui Ou aquilo ali foi só uma abertura Pra gente poder, enfim, andar por ali e tal Pegar essa corrente O que que é? Antes eu acabei morrendo E a corrente voltou pra cima Vamos lá De novo? Isso aí ele falou antes Que antes a gente morreu Aí os diálogos começam a se repetir Porque o cara morre muito Ah, não é Mas é por aqui, ó Aqui só tem um baú mesmo Então é por lá que a gente tem que ir mesmo Cinturão escamoso do foco Por aqui, a gente vai ter que descer agora Empurrar isso aqui Mais pra frente Agora abrimos essa porta Vamos empurrar até parar, né Até travar Belo tira, Atreus A gente voltou no mesmo lugar que a gente tava antes Eu acredito que sim, né Aqui é no mesmo lugar que a gente tava antes Sim No mesmo lugar que a gente tava antes Só não sei o que que a gente tem que fazer agora Ah, ali tem um vaso A gente não consegue quebrar eles Ou conseguimos? Não Boa pergunta O que que a gente tem que fazer aqui? Ah, lá talvez O carro pra nos guiar até lá Só que Acho que ainda tá bloqueado, né É, o caminho tá bloqueado aqui Não sei porquê Tem alguma coisa aqui na nossa frente Essas pedras Não, aqui Ih, aqui nem tem como passar Talvez se a gente empurrar o carro pelo outro lado Mas o Critos acho que não consegue, né É, não tem como empurrar pra cá Talvez se a gente voltar Talvez se a gente voltar, não sei É, mas não dá pra voltar Aqui dá pra escalar alguma coisa? Não Ah, mas ali dá, ó Se voltar um pouquinho mais, dá É, agora sim Não, 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 pode parar Aqui Aê Vamos lá Vamos lá Bauzito Boa Ó, a gente tá achando uns itens bons agora Inovação rúnica E o Atreus Eu não sei como é que a gente pode fazer O ataque rúnico do Atreus Que era dos lobos Que eu ainda não Ele não usou nenhuma vez Eu achei que era automático Assim, ele que decidia Tipo, a inteligência artificial Que decidia quando ia usar Mas, pelo jeito não Vamos atirar essa corda aqui Essa corda não Essa corda Essa corrente Ganhei até uma Rek Silver De pegar a vida ali Onde é que a gente vai mexer agora aqui É com o Kratos Kratos já fez coisa pior Nas outras escolas Não é possível Eu me divirto com o Atreus Não conhecendo o Progurby Esse aqui é um pouquinho mais pesado Que até o Kratos tá com dificuldade Foi Encontra um jeito de subir Aqui não dá pra seguir mais A gente vai ter que voltar tudo ali Tudo não, é só pular aqui pra baixo Vamos lá Batalha de chefão Com o Troll aqui Errou o ataque aí Parabéns Não dá pra brincar muito com esse cara Ele não é muito fraco não Ó, errei o ataque Coisa diferente desse God of War Comparado com os outros É que nesse God of War aqui A gente tem que dar ataques mais curtos né Você até tem os ataques longos Que você pode dar Atirando o machado Mas tipo, nos outros God of War Em geral Você sempre conseguia tomar bastante distância Pra atacar e tal Mas aqui nesse God of War não Nesse God of War Você tem que ir lá no olho do furacão Pra atacar o chefão Geralmente Opa, você usou nas partes baixas dele Opa, agora tomei um daninho Não muito grande Ah, esse ataque vem pra fora ali Agora que eu vi que o ataque volta Vai, ela zavaza, curtos Gira pra trás Que às vezes ele volta Três, quatro Combo Boa Combinho bom ali nele Minha vida tá boa por enquanto Só tem que abrir o olho Olha lá Ele só não me acertou Porque eu girei Ele não girou de novo Ó, droggers Agora chegam os droggers Agora é onde a coisa fica tensa O que a gente tem que tentar fazer É explodir esses droggers Na cara do troll Porque aí é uma boa Como esses droggers pegam fogo Era excelente se a gente conseguisse fazer Com que eles explodissem Ó, porque como eles explodem Imagina se ele pega no drogg de gelo Isso aí é excelente, cara Se conseguisse fazer Deixa ele chegar perto ali Deixa eu sair correndo aqui Vamos ver se os droggers chegam pra cá Foi, acho que eu acertei Boa, pegou fogo nele Boa Um pouquinho de vida agora Ele tá tomando Ele pegou fogo, ó Mais uma vez pegou fogo Boa A gente tá conseguindo causar Bastante dano nele Que é essa questão do fogo, né Até nem sei se é bom A gente matar esses droggers Acho que o melhor É deixar eles vivos Pra que eles causem Dano de fogo Nesse gigante Ó, um tá vindo pra cá Ah, não Não faz isso, cara Esse cara nem tava me preocupando Agora ele fica com essa Estorinha Boa, porcaria Eu preciso de vida Será que eu preciso de vida? Tem uma vida ali atrás, né Eu já vi Mas tem que se ligar no No chefão Vamos ver se um drogger Chega ali pegando fogo E aí eu posso de repente Atingir ele junto com o chefão Ah, pior que agora Eu tô meio ferrado aqui Sai correndo Pegar essa vida aqui Antes que Acabe acontecendo alguma besteira Ó, o bom é que Os inimigos Eles vão se diferenciar Um ataca o outro O outro ataca um É uma festa Vamos ver se ele vai pegar fogo ali Podia pegar fogo não, meu filho Vou atacar o chefão com fogo Que tal Se ele pega fogo ali Cara, é uma festa Causa dano de fogo no chefão É uma beleza Olha, onde é que tá o chefão? Tá do meu lado aqui Tomar uma distância aqui O chefão A vida dele tem que tá boa Mas Ah, pior que quase que eu tomei Agora Dá um daninho ali Ah, agora ele vai começar com lá Com esse negócio Vaz, 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 vaz Tem droga Tem, tem um ali Deixa eu encerro ele aqui Foi Só vamos ver onde é que tá o chefão O chefão tá ali Tá numa distânciazinha boa ainda Opa Tem que cuidar Tem que cuidar Esses ataques novos aí Eu não tô muito habituado Um, dois, três, quatro E combo Só vaza daí, Kratos Olha lá Tem que cuidar Cara, às vezes se você Toma um ataque desse Um ataque só basta Pra te matar aqui no hard Então não adianta Essa questão de dificuldade Ó, boa Mata, 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 mata Tem que abrir o olho, cara Porque às vezes um ataque Te mata aqui no hard Só um Imagina É muito tenso esse negócio Conseguimos matar ele Às vezes um único ataque Te mata no hard Aqui desses ataques Mais fortes do chefão Então tem que abrir o olho E agora Depois de termos acabado Essa batalha do chefão Ó, é que o silver Bastante, hein A gente vai aproveitar Pra encerrar Esta parte do detonado De Gola 4 Na dificuldade hard A nona parte Fica por aqui Eu, o John e o DS Fico por aqui Agradecendo a todos Que nos acompanharem Em breve voltaremos Com o Gola 4 Finalmente com a roldana Para chegarmos Espero eu Ao topo da montanha A gente tá no coração Da montanha Aqui nessas minas Obrigado a todos Fiquem bem E até a próxima E até a próxima